Vamos lá. Gente, olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chá, Bolachas e Eurovision. Pra quem não sabe, o Júnior Eurovision está chegando, vai ser realizado em Paris, França, no dia 19 de dezembro, bem pertinho do Natal. Tanto que o logo parece uma árvore de Natal. Quem não viu o logo, bota no Google e procura, tá? Que é realmente muito parecido com a árvore de Natal, ok? E bem-vindinho, não. Eu acho que parece uma árvore de Natal. Mas enfim, hoje a gente não vai falar do logo, hoje a gente vai falar de uma das músicas concorrentes. São 19 concorrentes esse ano e hoje a gente vai reagir à música de Portugal. Então, roda a vinheta. Bom, esse ano, Portugal, eles escolheram o Simão Oliveira, que foi o vencedor do The Voice Portugal e ganhou o direito de representar Portugal no Júnior Eurovision de 2021. A música é escrita pelo Fernando Daniel, que é um artista renomado de Portugal, e pelo Diogo Clemente, que é um compositor bem famoso. Ele foi namorado da Carminho e casou com a Carolina Deslandes, então ele é bem famoso. E é um excelente musicista e eu tô com grandes expectativas pra essa música. Alex, você gosta do Júnior Eurovision? Eu gosto. Não acompanho faz muito tempo. Eu comecei a acompanhar o Júnior Eurovision em 2016, que aconteceu em Malta. E de lá pra cá comecei a gostar. Eu vi algumas outras edições e tem algumas edições que particularmente acho até melhores do que a da edição adulta em alguns anos. E você, Matheus? Então, eu não sou muito fã de concursos com crianças, mas o competidor de hoje, ele tem um lugar especial no meu coração, porque eu já tinha visto a performance dele antes no The Voice. Então, tô bem animado, porque tá por vir. Ok, então vamos lá reagir à música do Simão Oliveira. Ah, o nome da música é O Rapaz. Vamos, vamos, vamos. Um, dois, três, foi. Ah, louco o que você falou. Parece uma obra de Natal. E a torre é isso. É, né, gente? Boa, boa, boa. Espera aí. A piada é pronta. A voz dele é boa. Demais. Ele é fantástico. Ele... Também gostei desse visual meio... Anos 30, anos 20, mas... Foi a época que ele nasceu. Ele, na verdade, não é uma criança. Ele é um anão. Ele tem uma voz bem matura pra uma criança. É, ele tem uma voz bem matura. A música não devia ser o rapaz. Dizia ser o vovô. Nossa, ele é muito bom. Eu gostei muito desse refrão. Eu achei que foi muito autêntico, sabe? O arranjo tá divino, né? O instrumento é lindo. É um fado bem gostosinho. Fado. Não tem muito pra onde correr. É bonito de qualquer modo. E como é todo fado, eu tenho meus problemas de entender. Mas é bom. É, eu achei que a escolha do visual foi muito bom. Eu acho que até o filtro do vídeo foi bem escolhido. E parece uma música um pouco mais envelhecida. Parece até aquelas novelas de época. Chocolate com pimenta, né? Da Globo. Sim. Gente, é sério. O vovô do Ape começou a carreira solo. Vovô do Ape. Procurem. Ele cancelou o contrato com a Disney Pixar. Gente, essa parte agora, essa explosão. Sim. Essa explosão, o instrumental tá perfeito. Tá melhor ainda. E assim, e parece... É porque é isso. Eu acho que se tivesse ao vivo, a gente ia sentir um pouco mais de sinceridade, né? Mas parece que a gente ficou uma música realmente feita pra ele. Ainda acho essa música um pouco adulta para o Junior Vision. Mas isso não é um problema. Porque tem muita música mais adulta que eu gosto também do gesto. É, e que ganha, né? Às vezes ganha uma música mais adulta, né? Uhum. Eu acho que ele tem... Ele tem estrutura para, sabe? Ele pode. Eu dou esse... Esse passe, sabe? Eu acho que... Ele pode. Ele pode competir num concurso de criança com qualquer música. Porque, com certeza, ele entrega. É talento, é talento. É talento. Esse que chama. Tá talento. Alex, o que você achou? Bem, é uma das melhores músicas de Portugal do Junior Vision. Em um bom tempo. Porque desde 2017, eu tenho uns problemas com as músicas de Portugal. Porque as letras... Enfim. As pessoas entendem como são as letras, né? Gosto de tudo, já não gosto de nada. Eu quero ser youtuber, etc, etc. Mas essa daí, instrumentar maravilhoso. A voz dele é muito boa. É fado. Não é o meu gênero. Mas é bem feito. É algo bem português. Eu gostei bastante. Eu acho que essa é uma música que tem cara de que vai ir bem no júri. Não super bem no televoto, mas vai bem no júri. Algo que Portugal não estava indo bem de jeito nenhum nas últimas edições. Eu espero que o Simão Oliveira tenha um excelente resultado. E torcida! Torcida, por favor. Vai Portugal. Então, eu sou bem suspeito pra falar, porque eu gosto muito dele. Mas eu acho que eu concordo com o Alex. De que é uma música que não parece de início assim com Portugal. Assim, eu comparo muito com o Fechouro da Canção do ano passado. Que a gente esperava... A gente tinha grandes nomes de fado. E não foi fado a escolha pra... Inclusive, Valéria injustiçada. Mas... Matheus não supera isso. Ele não supera a Valéria. Não superei. Mas, enfim. Eu acho que precisa ser. Porque é um ritmo fantástico. E eles têm que colocar esse menino. Porque ele é muito bom. E tem muitas chances de ficar em uma colocação satisfatória. Sabe? Eu acho que não. Eu acho que essa música não é bem um fado. Tem elementos de fado. Mas é uma balada com fado. Ela é mais ou menos isso. Eu acho que é uma música muito bonita. E, assim, ao contrário do Alex. Eu tenho gostado cada vez menos do Junior Eurovision. Eu acho que antigamente as músicas... Existiam uma regra que as crianças eram obrigadas. Não necessariamente obrigadas. Mas eles tinham que participar do processo de composição. Essa regra foi extinta. Não existe mais. E, desde então, as músicas não têm sido tão legais assim pra mim. Pelo menos a minha percepção. Não tô dizendo que o show tá péssimo. Mas é o que eu acho. Essa música, em especial, eu gostei muito. Eu achei que foi muito legal. É uma música que combina com ele. Eu acho que... Não sei como é que foi o processo. Mas eu acredito que o Fernando Daniel e o Diogo Clemente. Eles pensaram muito na história do Simão pra escrever essa música. A gente não viu uma performance ao vivo ainda. Ele fez uma performance ao vivo. Mas o vídeo que tá disponível na internet ficou muito bom. Mas, assim, parece que o Simão ficou muito confortável com essa música. E, assim, essa questão que o Alex falou do público. A votação do público do Junior é um pouco estranha. Porque é a internet. É a votação online. É a votação online. Não é aquela coisa... Porque eu acho que, quando é Televonto, a gente tem um pouco mais de credibilidade. E os resultados acabam sendo um pouco mais do que a gente esperava. Eu acho que essa música pode se dar muito bem com o Júri. Entre as músicas escolhidas, eu acho que tá entre as melhores. Eu acho que França também é muito boa. Acho que... Muita gente tá falando também da música da Marcelino. Tem gente que também tá falando de... Enfim, de outras músicas. Mas eu acho que Portugal tem uma das... Eu falo da música italiana também. Sim, muita gente tá falando da música italiana. Mas eu acho que Portugal tem uma das músicas mais autênticas. Mais bem produzidas. Mais fortes. E, com certeza, esse menino é o melhor vocalista do ano. A gente não sabe ainda quem a Armênia vai mandar, né? Mas eu acho que ele vai ser um vocalista arrasador no palco. E o Júri vai premiá-lo por isso. Ok? Vamos às notas. Alex. Eu dou um oito. Eu achei pouco, gato. Também. É porque não é meu estilo de música. Ele canta bem, mas ele não é pra mim. Não é pra mim. Não tem problema. A gente cancela aqui mesmo. Matheus. Diferente de dez, é inadmissível. Inadmissível. Dez, dez. E, na verdade, considerando que dois jurados deram dez e não deu oito, a gente cancela o bando dele e mantém esses dois, tá? A melhor só. Tá, gente. Ficamos por aqui. Obrigado por ter esse conhecimento. Se vocês gostaram do vídeo, deem no joinha se vocês não gostaram. A gente... Bem-vindo. A gente agradeceu. É. Comenta e diga se vocês gostaram da música do Simão. E não esqueçam de se inscrever no canal, que é muito importante. Comenta. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.